Campanha Salarial 2024. Eu sou o Paulo Tonon, canal de sindicatos bancários de Bauru e região. Vamos se inscrever aqui no nosso canal? Contamos com você. Bom, toda semana agora a gente vai gravar um vídeo falando de alguma reivindicação específica. Pra gente que você queira saber e não tenha conhecimento que tem na nossa pauta de reivindicações. A nossa pauta de reivindicações são mais de 100 itens na FENABAN. Tem um vídeo só da FENABAN, tem um vídeo só de BB, tem um vídeo só da Caixa Econômica Federal. Todas pautas completíssimas. Mas aqui nós vamos discutir um ponto comum em todas elas, né? A gente tá defendendo a volta do Vale Cultura, pessoal. Exatamente. Por que a gente defende essa volta? Isso vale o seu compartilhamento. Primeiro porque a gente acha que falta cultura nesse país, né? Os bancos têm obrigação social e uma das formas de fazer com que o bancário evolua na vida, né? É dando esse auxílio cultura. Nosso salário tá rebaixado, a gente já teve o auxílio cultura por muito tempo, né? Vamos relembrar, pessoal. Vários acordos coletivos, a gente tinha o benefício do Vale Cultura, que vinha no cartãozinho igualzinho aquele do Vale Alimentação e Vale Refeição que a gente tem, né? Por que que os bancos atenderam esse pedido de Vale Cultura na ocasião? Porque o governo, a gente sempre fala, o governo antes daquela mudança que aconteceu dos direitistas assumir com o Temer e depois com o Bolsonaro, ele previa uma isenção para incentivar as empresas a fazer esse ato de praticar o pagamento do Vale Cultura. Então, os bancos, até para depois abater o seu imposto de renda, faziam esse benefício. A partir do momento que veio um governo e tirou esse benefício da isenção de imposto de renda para eles abaterem, eles cortaram a nossa pauta. O que que a gente tá defendendo, pessoal? Independente do benefício ou não, a gente acha muito importante essa volta, né? Porque com esses 300 reais que a gente tá solicitando, dá pra você comprar um livro que serve até pra gente pegar e desencanar, né? Do mundo do trabalho, já que a gente tá vendo tantos bancários adoecidos fugir pro mundo paralelo através da leitura, através de um filme, através de tantas coisas, né? Que hoje servem de válvula de escape e de diversão pra uma categoria que tá tão adoecida como a nossa. Então, a gente faz questão de dizer, é preciso voltar o Vale Cultura nessa campanha salarial. E acordo por um ano, hein? Não vem aqui com o Traficult falar de acordo por dois anos, não. Que em Bauru, esse papo não tem vez. Se ficar dos bancários em Bauru e região, tá sempre na luta e a gente conta com você nessa campanha salarial. E vamos lá, né, pessoal? Além de curtir esse vídeo, a gente tem uma playlist que a gente tá montando só de campanha salarial 2024, hein? Vamos assistir? Conto com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho